O Fernando tá perguntando também, cara, uma pergunta boa. A Hortolanus, ela é uma serpente que se alimenta na natureza também de aves, não só de roedores. Você faz algum tipo de mistura na alimentação dela pra ter um pouquinho de aves, um pouquinho de roedores? Como é que tu faz hoje com ela? E como é que você aconselharia o pessoal a fazer? É, eu aconselho da mesma forma que eu faço, e que eu estudei, que é roedores mesmo. Você pode dar aves, pode, não tem problema nenhum, tendo os devidos cuidados. Só que o problema da ave é que você tem que saber muito bem de onde vem esse animal. Porque às vezes você pega um animal contaminado, um animal que tá com o papo cheio, isso é um problema sério. Caramba, né? Porque aquilo fermenta, e na hora que a serpente vai se alimentar, aquilo ali às vezes, dependendo da serpente, do indivíduo, aquilo ali pode fazer ela rebugitar, pode causar um problema de fungo. Então tem que se tomar muito cuidado. Você pode alimentar? Claro que pode. Mas tenha cuidado aonde venha e tenta deixar esse animal de jejum. Se você ali comprar ele abatido já, que é a maioria... Procure saber se esse animal foi congelado de jejum sem ter comido nada. A gente aqui tem experiência de fazer isso com todos os nossos animais. Quando a gente vai abater nossos ratos, ou quando a gente adquire, a gente deixa eles de jejum, justamente pra não ficar resto de ração no estômago, porque isso pode vir a irritar o animal quando ele estiver na digestão. Então isso é muito importante. O negócio da estomatite, não, da pneumonia, eu vi uma vez uma... Foi até uma amaralha, cara. Uma jibóia amaralha grande, ela tinha quase dois metros, talvez nem tanto, porque ela não chega tão grande, mas quase dois metros, e ela estava com tanto fluido, cara, que ela na hora de assoprar, de fazer aquele bafo da jibóia, que o pessoal fala, você conseguia ouvir a água, fazendo aquele barulho de água de tanta secreção que ela estava por conta da pneumonia. E depois que elas se trataram e tal, ela já estava com estomatite, já começando a estomatite, mas conseguiu tratar, mesmo tendo já avançado, conseguiu tratar ela, e ela sobreviveu. Então assim, o atendimento rápido é... Se fizer direitinho, consegue salvar, salva sim. É só estar esperto, estar observando esses detalhes pra não dar problema lá mais na frente. Perguntaram também sobre a lista de pets que está para ser aprovada esse ano, se a gente tem alguma informação. Aí eu fiquei na dúvida, essa pergunta, você consegue entender o que é? Não, provavelmente é a lista pet, que está, se eu não me engano, no... Foi aquela PL que teve, acho que há dois meses atrás, não. É outra coisa. É outra coisa. É a lista de animais silvestres que eles querem, a nível de Brasil, regularizar, para que todos os estados sigam aquela lista. Então existe uma briga aí de alguns querem tirar algumas espécies, outros querem acrescentar outras, né? E tem gente, inclusive, que quer fazer lista zero, que quer proibir todo tipo de armário. Mas isso é uma guerra infinita, né? Então eles estão lá na briga e isso ficou parado um bom tempo. E parece que eu também não estou muito em cima disso, que eu não estou tendo muito tempo. Na verdade, eu estou muito corrido esses dias todos. Estamos com muito pior de alimentação e dá uma correria danada lá. A gente estava conversando... Acho que nessa conversa que a gente teve lá no Clubhouse essa semana, a gente estava... O Fernando falou dessa lista pet e aí teve até uma discussão de o que é melhor. Se é, talvez, botar na lista o que pode ter ou o que não pode ter. E aí a gente chegou à conclusão que, assim, o que for ser mais rápido é o melhor. Porque, assim, o que tem hoje... Bota o que tem hoje na lista e depois tenta fazer uma lista de upgrade, assim, vamos dizer. Para pelo menos não impactar muita coisa para essa coisa poder sair, né? Não ficar agarrado. É, pois é. O negócio nunca sai, tá? Sei lá quantos anos de 10 anos a história, sei lá. Tá muito complicado. Não sai, não sai. Sorte minha que o Rio de Janeiro autorizou. Mas o pessoal de São Paulo tá apertado lá que não consegue. Mas lá o quê? Lá não tem Silvestre? Lá não pode Silvestre? Oi? Lá em São Paulo não tá podendo nada? Como é que é? Criador comercial Novos não estão autorizando. Ah, tá. Os novos não conseguem mais autorizar. No Rio de Janeiro você conseguiu porque você já tava nesse meio do caminho, né? É, não, mas... Você tentou o teu e já tava essa lista rolando. Sim, mas já tem outras pessoas já abrindo. Vai abrir outros criadores no Rio também. Ah, maneiro, cara. Inclusive tem um de anfíbio que eles estão tá tentando tá meio parado agora por causa da pandemia. Mas a pessoa tá tentando abrir e vai... E aí vai ser... Se conseguir vai ser bem legal. Mas aí esbarra... Esbarra... Vai ser... Dendrobates o máximo, né? Mas tá esbarrando num problema muito sério que é a marcação. Porque eles autorizam. Se eu quiser botar na minha lista Dendrobatide eu posso. Os Dendrobates eu posso. Aqueles rãzinhas coloridas da Amazônia rã flecha que eles chamam. Né? Eu poderia. Só que como eu vou marcar esse animal? Porque não tem... Não dá pra microchipar isso disso. Você tem que ser microchip. Como se vai aplicar o microchip embaixo da pele de um anfíbio que é tão sensível. Ainda mais em anfíbios pequenininhos de 5 centímetros. 3 centímetros você não consegue. Então tá tendo um problema muito sério em relação a isso. Mas eu torço que ele consiga porque eu acho que quanto mais criadores tiver no Brasil é melhor pra todos. É isso que eu ia te perguntar agora, cara. A gente... Bom, eu sou do... Eu sou o cara da opinião de que quanto mais pessoas gostando da mesma coisa e se ajudando o negócio como um todo prospera. Porque não adianta você querer ser sozinho numa coisa porque você não consegue comer o bolo todo. Então se cada um tiver comendo a fatia fica mais forte. Na tua opinião se vierem novos criadores de serpentes e tal isso você encara como sendo uma coisa boa porque o mercado cresce mais e você ganha mais peso e pessoas com autoridade pra poder lutar em prol do que você defende. Tipo isso? Correto. Exatamente. É maneiro. Quanto mais gente mais criadores foram autorizados melhor porque são mais propaganda mais gente conseguindo autorizações mais pessoas conhecendo esse novo universo que tá chegando no Brasil. Tem pouco tempo que a gente é antigo a gente é da época que a gente era doido. Pô, eu comprei, cara. Sabe o que eu comprei? A gente compra malucos. Sabe o que eu comprei lá antes de 98 quando eu era moleque, cara? Eu consegui comprar uma fiozuma, cara. Aquela lagartixa verde aquela lagartixa madagascaca e ela chegou pra mim num saquinho e eu comprei no escuro eu falei pro cara eu quero um lagarto ele falou vou trazer de São Paulo pra você um lagarto e o cara eu comprei, paguei e peguei no saco eu não sabia o que era no saco aqui na Fran exemplo eu cheguei em casa e abri aquela parada pô, uma lagartixa sei lá de 20 centímetros verde florescente com pintinha vermelha pô, cara eu fiquei maluco e o bicho reproduzia pra caramba eu não conseguia reproduzir mas vinha isso tudo, cara. É muito legal, né? Esse mudskipper que agora o pessoal tá vendendo já em São Paulo, né? Aquele peixinho pô, cara isso vinha vinha igual você comprava lotes, né? O Pac-Man os bichinhos pô, era muita coisa, cara era muito maneiro Mas tem muita coisa ainda que vai vir você vai ver o Brasil com o tempo vai crescer muito nessa área de criador comercial eu tenho certeza disso e cada vez mais pessoas gostando você vê imagina 20 anos atrás 25 anos atrás se tinha essa facilidade você vai falar ah, eu tenho um conhecido que tem uma cobra eu tenho uma serpente não tinha não existia isso hoje você conversa com uma pessoa ah, eu fulano tem ciclano tem uma conheço o cara que tem todo mundo conhece alguém que já tem então o mercado e a cabeça das pessoas isso que é muito importante está mudando ainda tem muita coisa pra se fazer batalhar muito pra fazer porque muita gente ainda entenda porque o que eu escuto de gente ué, mas alguém compra cobra você cria cobra é maluco que coisa esquisita o cara é maluco aí sempre aquela brincadeira o cara gosta de cobra sempre tem assim mas isso vai mudar você ouvi muito porra hoje eu ouvi hoje hoje estou com a visita aqui na minha casa hoje eu ouvi porra, mas vai pegar a cobra dele não adianta não adianta isso vai ser sempre mas é isso a gente está na luta isso vai ser bom a gente tinha combinado já de fazer essa pergunta que a gente começou agora de telefone mas mandaram aí o que você tem de disponível de bicho quando é que vai ter na verdade a pergunta eu acho que foi quando é que vai ter mais jibóias disponíveis o que você tem hoje preparando até porque até conta aquele negócio eu achei legal pra caramba eu entrei esses dias no site do Pé de Serpente pra ver o que tinha disponível hoje eu não tenho bicho nenhum em casa já há muito tempo que eu não tenho cobra em casa e aí pô eu estou estava até conversando com essa galera também falei cara eu não tenho cobra em casa hoje eu estou pô voltei a falar de cobra estou me segurando pra não comprar nada mas aí de vez em quando eu entro no site sacou? eu entro no site dou uma olhada vejo o preço faço conta olho pra casa vejo uma parede eu vejo a parede eu falo assim pô essa parede em casa é um terrário pô esse armário aqui dá pra botar um terrário dentro e tal eu estou nessa aí eu estava olhando e você só tinha acho que uma jiboiazinha disponível mas tu me falou que tem mais bicho hoje aí né conta essa história de como é que é isso que o bicho não vai pro site essa jiboia já foi vendida foi embora pô legal e hoje a gente não tem pra pronta entrega a gente não tem mas semana que vem a gente vai estar disponibilizando mais um lote de BCC e e vamos ter daqui pra frente porque a gente teve os nascimentos e a gente vai segurando os lotes a gente não pode lançar tudo de uma vez a gente vai lançando aos poucos até questão de logística mesmo do criador então a gente agora disponibilizou alguns filhotes de Epícate Senkra que é a jiboia arco-íris da Amazônia e vamos disponibilizar em breve de um outro nascimento mais alguns filhotes de Epícate Senkra que ainda estão mais novinhas tem umas duas três que eu tenho que infelizmente fazer forçado porque não comem na ninhada sempre tem alguns que nascem assim mas que com o tempo começa a se alimentar sozinho ele pega o ritmo ele vai comendo sozinho ele pega o ritmo vai embora e aí começa a comer bem e tal deixa eu dar aquela disparada no desenvolvimento e muitas delas ainda comem vivo não comem abatido a maioria come mas quando elas nascem elas nascem com o instinto de se alimentar de vivo o instinto do animal então não adianta você falar ah mas o bicho tem que comer abatido sim mas quando ele nasce as primeiras alimentações vão servir não adianta você achar que você vai balançar o ratinho na hora dele lá abatido e vai pegar pode ser que uma ou outra pegue mas 95% não vai pegar elas até mordem né elas até mordem mas ela morde e não pega né é morde daquele bote de advertência que a gente chama fala tipo sai daqui não quero esse negócio mas é engraçado é interessante como a gente faz os testes nesses nascimentos de pegar o abatido descongela aí fica lá balançando na frente do animal do filhotinho aí ele não faz nada ou então dá aquele bote de advertência e sai você deixa lá e não pega não adianta aí você pega tirou aquilo na hora tirou o abatido que você ficou tentando botou um vivo mas é impressionante é na hora deve ter alguma coisa não sei se ela sente o cheiro ali do CO2 da respiração pode ser que indica que o animal tá vivo mas eles pegam na hora você tirou o morto botou o vivo já faz a constrição e já abate o animal ali eu sei que muita gente que tá assistindo nossa fica assim caramba mas infelizmente é o começo tem que ser assim muito animal o animal tem o instinto do bicho então a gente tem que seguir o instinto pra depois se adaptar aí começo abatido mesmo não tem jeito vou dar só uma dica vou dar só uma dica pra quem tem pra quem vai adquirir animal congelado você compra a serpente e aí preferencialmente o melhor dos mundos seria dar você dar o alimento vivo mas pra dar o alimento vivo você tem aquele risco do rato morder a cobra tem a questão de matar o bicho matar a cobra tem a questão de difícil você encontrar criar manter em casa então assim o animal abatido é muito mais prático muito mais seguro e muito melhor pra você fazer e aí eu vou dar uma dica pra quem nunca usou não descongela o camundongo no micro-ondas não porque quando você descongela o camundongo no micro-ondas ele explode então deixa ele pra descongelar bonitinho em algum lugar quem nunca fez não faz não faz deixa de um dia pro outro o camundongo descongela rápido o problema é que você tem a serpentes maiores que tem que descongelar um coelho tem que descongelar um porquinho da índia que a gente chama de cobai enfim aí esses demoram mais eu deixo de um dia pro outro que eles descongelam mas o camundongo descongela rapidinho na mão às vezes quando eu tô com pressa eu pego o camundongo segurando na mão que tá congelado em 15, 20 minutos ele já tá descongelado eu usava secador de cabelo na época eu pegava secador de cabelo ficava lá muito bom placa de aquecimento você bota em cima e aí ela também ele vai descongelando ali então tem várias formas de você descongelar então vamos lá semana que vem tem um lote novo de epícrates sencre não semana que vem vamos ter BCC ah BCC vai de boia quantas? tem número de quantas? eu acho que eu vou disponibilizar duas só duas tá bom é tá e acredito que daqui a uns 20 a 30 dias vou estar disponibilizando mais algumas epícrates sencre as as de boia arco-íris da Amazônia que é aquela vermelha estaremos disponibilizando acho que antes disso alguns filhotes de epícrates da Sisi que é a a de boia arco-íris da Caatinga que essas elas estão maiorzinhas mas tem algumas ainda com menos vivo eu até tenho cliente que fala não eu prefiro até que coma vivo porque eu tenho criação de rato aqui pra mim é tranquilo se for assim e não tiver nenhum tipo de problema a gente disponibiliza o animal com menos vivo tem essa opção então se alguém quiser aqui se interessar em comprar animal pra poder dar alimento vivo você já tem pra pronta entrega hoje eu tenho tenho mas eu fico assim a pessoa tem que entender que não está comendo abatido está comendo vivo então no futuro mais pra frente acaba comendo vivo abatido mas a priori e por isso que eu prefiro que todos venham estar comendo abatido entendeu porque amanhã depois a pessoa tá mas a gente não está comendo abatido mas foi avisado isso então mas de qualquer jeito essa questão de alimentação viva abatido é um pouco complicado o correto seria abatido mesmo porque é muito mais fácil para o animal abatido para congelar tudo certinho mas por exemplo no criadouro já mudando um pouco de assunto de filhote para adulto a gente recebe muito animal de 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 butantã de centro de triagens de de zoológicos muitos desses animais são animais que vieram de um ambiente que era natural né e aí ele acaba não comendo abatido mesmo tem alguns indivíduos que não comem abatido eu adoro bicho que eu tenho lá que veio de natureza infelizmente que foram liberados para a gente não come abatido então só come rato vivo e aí eu sempre fico preocupado eu gostaria muito que comesse abatido porque você bota um rato de 250 quilos uma epícrates por exemplo e aí o rato é mais rápido do que ela porque ali você está num ambiente você tem que pensar o seguinte não mas na natureza come vivo mas na natureza o rato corre ele foge a cobra pode se malocar ali agora o seu ambiente controlado pequeno um terrário uma caixa onde o bicho vai ficar o rato e a cobra ali se a cobra não pega na hora o rato pode dar a mordida e matar a cobra na hora então eu fico apreensivo mas infelizmente muitos desses animais eu não tenho opção eu já tentei diversas vezes esperar um dois meses para alimentar botar o bicho abatido não pega aí você joga vivo pega na hora então lá é o instinto do indivíduo então a gente não tem muito para onde correr então esses a gente vai seguindo assim mas os filhotes a gente quer entregar comendo tudo abatido existem alguns algumas espécies como as coralos que a gente as batéias eu dou abatido e as ortolanos também mas existem ortolanos que não comem abatido só comem vivo e as coralos elas tem forceta labial que é importante pontuar aqui o que é forceta labial para quem não entende são os órgãos sensoriais são os órgãos termo-receptores termos ai meu Deus fugiu a palavra termos-sensíveis termos-sensores onde elas sentem o calor do animal ali e aí elas só vão comer bicho quente se você der um bicho frio se você descongelou o bicho está meio frio não pega isso é alguns indivíduos a gente conseguiu adaptar a maioria aqui a comer abatido descongelou não precisa esquentar nem nada agora alguns você precisa dar uma esquentadinha mesmo ai o cara vai lá com a secador mas é impressionante você aquece vem com a pinça coloca lá pum aí pega na hora é interessante cara estão perguntando aí uma pergunta legal se existe alguma vantagem ou alguma regra alguma coisa assim de você na hora de alimentar a serpente você fazer isso fora do terrário você vê o que é melhor alimentar dentro do terrário ou alimentar fora do terrário tem alguma orientação sobre isso? muita gente me pergunta a respeito disso isso vai de cada um mas a minha posição como criadouro como um pouquinho de tempo que eu estudei esses animais é que é melhor alimentar dentro do terrário dentro do terrário dentro do terrário ou dentro da caixa por quê? quando você vai pegar um animal pra tirar pra alimentar fora ele entende que na sua grande maioria das vezes isso não é regra tá gente? aí o cara vai falar não, mas o meu alimento fora eu nunca tive problema mas de uma forma geral ele entende que quando você abre o terrário e tira ele ele fala opa, vou comer opa, vou comer então ele vai ficar naquela apreensão de ser alimentado condiciona ele a sair do terrário vem comida sai do terrário vem comida entendi pois é aí você tira pra curtir o animal ali ele tá esperando a comida ele bate o morrer o bicho vai estar sempre naquela que hora vai chegar a minha comida porque é pra comer é pra comer e não é o cara tá e no terrário já não o terrário sabe que aquele é o ambiente dele onde ele tá desestressado onde ele tá acostumado a viver então ele se acostuma a se alimentar ali também então não tem nenhum problema quando você pega ele tirou do terrário se alimentou ali dentro do terrário ou da caixa enfim dentro do recinto você tirou ele já sabe que não é alimento porque ele se alimenta lá dentro então ele já fica tranquilo e esse negócio de condicionamento funciona mesmo né cara funciona eu lembro com naquela época tinha uns caras que tinham umas reticulatos grandes e aí os caras não manuseavam os reticulatos pelo tamanho delas e pelo risco então sempre que o cara abria a porta do terrário ele alimentava então sempre que ele ia abrir a porta do terrário pra fazer qualquer outra coisa que não fosse alimentar cara ela saia igual um foguete procurando o rato e aí pegava a perna pegava a mão pegava a cambuca de água e aí o pessoal até tinha uma cambuquinha de álcool né álcool spray pra jogar e o bicho sentiu que é pra se morder não dá nada é porque ele tá falando de animais enormes né animais que podem causar danos sérios né e aí de boia tem gente que tem gente que pergunta também na questão de criação de jibóia qual é a jibóia mais indicada e tal e tem muita gente que pergunta da jibóia se todas as jibóias são mansas cara eu conheci duas jibóias aí eu vou contar essa história rapidinho eu conheci duas jibóias que eram sei lá tinham passado por várias pessoas já que ninguém aguentava ficar com as jibóias e as bichas não ficavam mansa de jeito nenhum uma o nome dela era Furion que o bicho era brabo pra caramba e o outro era Bradóquio bravo cara as duas jibóias não ficavam mansa de jeito nenhum e aí tem muito disso os animais são temperamentais como a gente normalmente as epícrates são talvez como são menores se você tiver algum incidente com elas é menos pior mas tem jibóias que são muito mansas e tem jibóias que não são tão mansas assim é muito individual é puro indivíduo a gente quando trabalha no criador eu estou lá praticamente todos os dias eu que recebo os animais mas eu que vou buscar então assim quando a gente não recebe um lote grande de uma vez que nem a gente recebeu umas BCAs umas Amaralhas do Mato Grosso do zoológico que estava fechando Mato Grosso que veio um lote de 11 animais caramba todos do mesmo tamanho e tal são todos irmãos ali do mesmo tamanho e aí esses eu estou demorando pra poder conhecer cada um deles porque chega tudo junto e você já já bota na quarentena já faz toda a triagem já bota lá a nota que tem que anotar e aí quando vai vai todo mundo pro plantel então você não tem aquela individualidade sabe não sei se você consegue entender mas você quando recebe um, dois de espécies diferentes você já começa a conhecer aquele indivíduo e é super legal porque você cada animal é diferente de um outro é impressionante eles têm personalidade cada um tem a sua personalidade tem mesmo dentro do criador cada um é cada um e a gente trata cada um como cada um não é um lote entendeu a gente cada indivíduo é um indivíduo a gente tem todas as nossas planilhas de alimentação medicamento todos os cuidados de troca troca de pele fezes enfim pesagem a cada três alimentações daí a gente tem também o peso do alimento pra que tenham uma evolução de crescimento engorda de cada indivíduo então é um trabalho muito sério é um trabalho muito forte que é feito é um trabalho muito técnico é um criador de serpentes hoje no Brasil então quem cria sabe qual é a dificuldade se não tem esse tipo de controle desiste que não vai dar certo e não é barato não é barato as pessoas mantém o bicho naquele assunto de valores hoje pra você criar uma serpente um criador você tem que ter um biotério muito grande de ratos isso eu tô penando hoje porque eu recebia muitos animais de universidades e hoje devido a pandemia e agora os valoratórios voltando eu não tô recebendo então a gente pena com o rato com o alimento com os bichos tem que ter um biotério muito grande e isso demanda muito alimento muita maravalha muita caixa que as caixas é porque não é só não é só ter o rato é manter o rato e a estrutura dele pra ele ser mantido bem que não é porque ele é comida que você vai maltratar o bicho você não pode maltratar de forma alguma nem não a água dos ratos tem que ser água filtrada água mineral você tem que estar sempre limpinho você tem que ter uma planilha de controle de reprodução dos ratos então você perde o controle você não sabe aquela caixa lá você não sabe se aquela caixa tem seis meses que não cria ou se cria toda hora se você não tem o controle você tem muitos indivíduos muitos animais se você não tem o controle você se perde então tem que ter um controle muito grande dos roedores da parte de biotério muito controle muito grande dos seus animais do plantel do serpente e a limpeza é tudo a limpeza é tudo a higiene é super importante então higiene temperaturas questão de iluminação que é o fotoperíodo o bicho tem que ter o fotoperíodo é, tu falou disso você tem que ter uma luz em cada terrário mas você tem que ter uma iluminação ambiente durante o dia ele tem que conseguir ver quando é dia e quando é noite ele tem que conseguir perceber essa diferença para ele organizar o sistema fisiológico dele lá é uma concepção minha eu sei que existem lá fora muitos criadores que criam em caixas escuras o bicho passa a vida inteira em caixas escuras e eu particularmente não gosto disso pode ser isso eu não sei não achei nenhum estudo científico dizendo que isso afeta de alguma forma o animal ou não mas eu acredito que no ambiente natural existe o fotoperíodo as vezes eu falava mas o bicho tem que ir dentro do buraco depois que ele se alimenta e fica lá no escuro o tempo todo mas uma hora ele vai sair para comer ele vai sair ou de dia ou de noite eu acredito que tem que ter o fotoperíodo então eu penso muito nisso lá no criador até porque você tem lá as tocas e tal o bicho não quer ver luz ele vai para a toca ele quer ver luz ele sai da toca ele se organiza dentro do recinto dele exatamente deixa ele livre para fazer isso cara deixa eu só fazer uma observação aqui entrou agora aqui o professor Paulo Bernardi não sei se você conhece acho que ele é da Universidade Federal lá do Acre e cara nessa foi aí professor Paulo se eu estiver ouvindo eu queria dizer que foi uma das melhores palestras de treinamento que eu ouvi na minha vida foi desse cara meu irmão a quantidade de conhecimento enorme e de um jeito irreverente e leve foi lá no congresso muito bom muito bom muito bom e está sempre está sempre junto com a gente eu sou Paulo um grande abraço para o senhor o senhor não para você né o senhor acho que é velho para você mesmo que todo mundo amigo e cara vamos lá olha só tem 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 uma pergunta sobre diplogosso eu sei que tem um criador que eu acho que é o Reptário até que o pessoal está comentando aí que tem o diplogosso já reproduzindo que é aquele lagarto das mistrinhas você tem você tem alguma algum projeto para o PEC Serpentes também no futuro para diplogosso tem né você estava falando agora acho que você falou não falou sim sim eu tenho para pequenos lagartos tem o diplogosso leossone e outras peças agora que eu não me lembro mas eu tenho vou botar no plantel acho que tem um que é faciatos também não tem qual faciatos não tem um diplogosso de faciatos não é isso eu acho que é agora não estou me recordando e enialhos cara tem também projeto para enialhos sim não enialhos não enialhos eu não botei para enialhos mas eu botei para apólicos pô apólicos é maneiro também vamos ver os dois os dois são muito legais as pessoas tem que entender que isso não adianta me perguntar quando vai ser quando vai ser já estou mandando meu e-mail já vou mandar o e-mail aqui agora para a lista de espera para você vai demorar pode esquecer quando te der o aviso não boa deixa eu te fazer uma pergunta interessante interessante não é o que eu sabia epícrete de mauros apesar o nome dela é as boi-arco-íris da colômbia né é lá fora de colômbia rainbow boa né apesar dela ser uma colômbia rainbow boa apesar dela ser uma de boi-arco-íris da colômbia ela também tem no brasil e por isso você também tem ela no teu plantel e quando é que vão estar disponibilizados os filhotes de epícrete de mauros então hoje a gente só tem um casal está chegando para a gente mais um casal aí acho que semana que vem mas pequenininha filhotinha esse casal que a gente tem aqui ele ano que vem já poder já estará com idade reprodutiva ah legal a fêmea está crescendo bastante o macho está crescendo um pouco menos porque ele resolveu parar de comer agora ele comia bem abatido agora ele só quer comer camundongo vivo ah acostumou já é só vou comer camundongo vivo e pode vir com qualquer coisa que eu não quero e botou na telha dele isso aí mas os machos é bem comum eles não desenvolverem tanto e fazerem isso mesmo pode ser que daqui para um tempo ele volte a comer bem abatido e comer os ratos para desenvolver e os machos não nos preocupamos muito com isso porque está seguindo a ordem natural o macho realmente fica menor do que as fêmeas e o importante é que a nossa fêmea está comendo bem ratões grandes está desenvolvendo bem está bem bem taluda é porque a fêmea tem que ser grande para poder ter mais filhotes para poder aguentar melhor ganhar mais peso para poder perder peso e colocar filhotes saudáveis exatamente é bem interessante isso e acredito que ano que vem a gente já consiga começar a reproduzir ela é o primeiro ano de tentativa não quer dizer que vai sair alguma coisa mas de outro primeiro casal é só um casal porque o que acontece é que as pessoas têm que entender é o seguinte muitas pessoas não entendem mas ele tem tantas fêmeas tantos machos e não conseguiu criar ou criou pouco porque gente cada indivíduo é cada indivíduo a gente quando a gente recebe os animais muitos deles não vêm no tamanho pronto para reprodução vêm muito magros vêm com problemas a gente tem que os animais chegam às vezes com problemas sérios e a gente tem que cuidar isso demora muitos meses até anos então e outras que você fala ah isso está pronto para reprodução está grande está bonita vai reproduzir você prepara todo o ambiente prepara o animal para reproduzir na hora que você bota para copular ou não copula o macho não repula ou os outros botam outros machos copulam mas ela não emprenha às vezes ela não está tendo formação de folículos mas que a partir desse ano a gente vai começar a fazer diagnósticos de imagem com ultrassom agora mês que vem já vão os veterinários lá levar todos os equipamentos a gente vai fazer imagens para as pessoas verem botar no Instagram para você saber se ela está pronta para reproduzir para ver se ela está com formação de folículos para tudo porque ela está com formação de folículos ela está apta à reprodução então em vez da gente pegar aquele monte de fêmea que a gente acredita que está pronta e botar tudo para reproduzir que você para de alimentar ela durante um tempo aí fica perdendo tempo de macho ela fica às vezes três meses sem comer por causa disso se ela não estiver pronta não adianta então você continua alimentando já hipnótico por imagem através do ultrassom você vê isso então se ela estiver pronta legal então vamos tentar reproduzir que também não quer dizer que ela vai emprenhar porque as serpentes tem uma fêmea tem um órgão chamado espermateca que é onde ela consegue armazenar o sêmen do macho no caso os espermatozoides viáveis durante até dois anos ela pode emprenhar depois que ela copulou hoje até dois anos ela pode emprenhar existem casos e algumas discussões que às vezes até mais tempo então assim não é fácil aí a pessoa fala mas é tão caro o bicho porque é muito difícil por isso que os plantéis de criadores tem que ser muito grandes hoje a gente está com 60 e poucos matrizes ela fala pô mas é muita coisa não é você dilui 60 e poucos em todas as espécies vai dar um pouquinho em cada e aí às vezes você tem 5, 6 fêmeas ali e só 3 estão aptas à reprodução aptas à reprodução isso não quer dizer que vai reproduzir ela tem que estar com folia qual é a proporção que você tem de macho para fêmea geralmente a gente tem mais fêmeas do que macho depende de cada indivíduo cada espécie então às vezes tem o que eu quero fazer é por exemplo nas epícrates eu quero ter 20 indivíduos eu quero ter 12 ou 13 ou 14 fêmeas e o resto de macho porque o macho porque as fêmeas além de tudo você não sabe se elas vão estar prontas e quando estiver prontas se ela parir ela vai ficar 2 anos para poder criar de novo então você tem que ter uma quantidade mais elevada mesmo de fêmeas do que macho perguntaram aí sobre Python só para responder a gente já teve duas lives aquela live já caiu já voltou já falamos disso em outra o pet serpente não tem Python porque na legislação do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro não é permitido animal exótico então ele só tem animais da fauna silvestre do Brasil aí Pythons tem alguns criadores no Brasil acho que são 2 que tem as 3 Pythons a Ball Python a Python Ball tem a Blood Python que é aquela vermelhinha mais curta e tem a Morelia Viridis que é aquela verde que parece com a Caninos mas não é parece com a Caninos mas não é é Python parece com a Batese mas é Python mas no pet serpente não tem eu ia te perguntar um negócio que eu esqueci agora tem algo para falar aí por enquanto para enrolar que eu esqueci o que eu ia falar acho que a gente está pontuando bastante as coisas aqui quem quiser quem quiser fazer alguma a gente já abriu as reservas vou fazer o meu jabá aqui a gente já abriu abriu as reservas das epícrates sempre das boias arcoíris da Amazônia quem tiver interesse entre em contato pelo WhatsApp eu gosto muito de falar pelo WhatsApp meus contatos estão lá o link está na bio e meus contatos estão sempre quando eu posto alguma coisa tem um número lá do meu telefone para as pessoas entrarem em contato pelo WhatsApp porque se a gente canalizar os contatos através eu digo contato sim as pessoas que estão interessadas em adquirir algum animal e a gente tem contato pelo WhatsApp fica mais fácil da gente porque aí fica muito muitos canais e complica a gente às vezes demora muito para responder os outros canais por causa disso então quem tiver interesse em algum animal aí para reserva depois entra em contato comigo isso e cara você me falou que ontem você ia num lugar fazer uma parada você pode falar o que você ia fazer ontem e o que você fez porque eu fiquei curioso não te perguntei mas eu fiquei curioso ontem eu fui no Butantan fui a São Paulo fiz um bate-papo saí do Rio quatro e meia da manhã cheguei em São Paulo lá era quase meio dia fiz algumas outras coisas no meio do caminho cheguei lá no Butantan Instituto Butantan e recebi alguns animais algumas serpentes para o nosso plantel para matrizes então eu fui lá peguei os animais e ontem quando eram oito horas da noite já estava de volta na minha casa o que você pegou lá de bicho? eu já fui deixar os animais do criador o que você pegou lá? foram duas de boias uma BCC1CA e três picatiscraços as boias acuílias do cerrado ah mania então já tem mais bicho aí os animais chegam chegam e vão para a quarentena ficam lá 40, 45 dias na quarentena depois estando tudo bem tudo certinho é feito alguns exames os veterinários examinam e estando tudo certo depois desse período aí entra para o nosso plantel aí vem a infugação direto e quanto tempo o veterinário vai lá no teu então uma vez por mês eles estão lá aí já fazem um monte de coisa colhe fezes colhe sangue colhe inclusive não apenas das serpentes faz exames de imagem não apenas das serpentes mas também dos ratos dos alimentos se a gente não tiver uma genética boa os animais os ratos que a gente alimenta não tiverem bem não tiverem parasita isso tudo afeta lá nas serpentes então eles tem que estar profissionalmente bem para que as serpentes também fiquem bem é verdade esse negócio de alimentação de lagartixa e anfíbio tem muito problema com verminose sim muito é difícil é difícil criar o bicho de um jeito redor para os roídios a gente não tem nem como pontuar isso o o Fernando está muito interessado na Hortolanus então ele já está perguntando aí como é que é o recinto para Hortolanus ele já me mandou já me mandou já mandou o whatsapp já mandou o whatsapp já o Fernando depois a gente converte mas os recintes para Hortolanus você vê alguma diferença na hora de montar ele por ela ser uma uma serpente mais arborícola uma serpente arborícola quase 100% se faz mais alto tem que ser mais alto a pessoa pode fazer um tipo um cubo ou então ele mais estreito mas com uma altura maior a altura pode ser a mesma altura da largura do comprimento dele é bem bacana quadradão ou ele pode até ser mais comprido mesmo mas eu acho que é mais importante ele ter um 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 comprimento bacana que o bicho ele ele é arborícola mas ele anda em cima dos galhos né as terras em cima dos galhos na vertical né não só na horizontal ele sobe mas também na vertical então é interessante você ter um ambiente espaço para ele poder andar espaço para ele legal aqui aí a gente não falou até agora vou fazer a nossa propaganda também ambos temos canal no youtube tá quem não segue o pet serpentes e o quintal do ovilho vai lá no youtube segue a gente a gente tem vídeos juntos os vídeos separados mas sempre falando das mesmas coisas no sentido de em prol de quem gosta de serpentes e animais em geral e quem gosta de ouvir os vídeos estão muito bons tá ficando muito legal cara ia agradecer a parceria do Daniel que acho que você foi o primeiro a me receber Daniel foi verdade abriu as portas do criador e aí a gente logo depois disso já fez o canal também que você mostra mais do dia a dia teu lá e das espécies que ajuda bastante a criar esse vínculo e aí cara eu tava pensando gerar informações né não gerar informação grande é gerar informação pra quanto mais pessoas puderem ter quererem ter esse animal e puderem ter em casa e aí algumas pessoas já me perguntaram e eu passei isso quando era criança queria só dar uma dica quando eu era moleque e eu queria ter as serpentes eu já via elas sendo vendidas naquela época lá atrás e a minha família não queria de jeito nenhum que eu tivesse cobra em casa porque é natural que as pessoas não queiram ter cobra em casa é compreensível e natural e aí tem muita gente que não pensa numa estratégia a estratégia que eu usei talvez quem é que ele está querendo comprar a serpente mas tem que convencer os pais ou a esposa ou a namorada ou a avó tem que convencer alguém eu comecei eu comecei devagarinho tá eu primeiro eu fiz um aquário depois do aquário eu arranjei pra comprar na época podia uns anfíbios botei uns bichinhos diferentes no aquário a primeira serpente foi uma cobra bem pequenininha e aí depois eu consegui devagarinho e levava muito livro pra minha mãe e meu pai lerem sobre serpente mostrava muito vídeo hoje em dia tem a internet eu vi da mar na época não tinha mas vai devagarinho cara porque depois que se convence depois que as pessoas realmente gostam de ter os animais cara aí você consegue ter tudo e não dá mole nunca de ter animal ilegal e principalmente ter sonhento cara porque eu trabalhei durante muito tempo com pesquisa e aí eu tinha as licenças tudo pra coletar os animais e eventualmente a gente tinha que levar eles pro laboratório pra fazer os estudos lá ou fixar na coleção zoológica ou devolver marcar eles e soltar e aí teve a gente teve quase acidentes assim por trabalhar muito com animal peçonhento nunca ninguém tinha se acidentado e aí a jararaca tava lá no aquário há uma semana dentro do parque e aí ia trocar aquela cambucinha de água e na hora que você vai trocar a cambucinha de água ela se assusta acaba mordendo e aí ferrou então assim muito cuidado com o animal peçonhento é perigoso ter cara é um erro só você já não vale a pena eu fiz estágio no IBEX que é o Instituto de Biologia do Exército em Benfica no Rio de Janeiro nesse período além de mim lá a gente criava lá tinha só animais peçonhentos lá o foco era jararaca jararaca sul todos os votos e as e as crotávamos né então dois amigos amigos grandes amigos meus acabaram sofrendo acidentes lá com eu fui o único dos três estagiários assim eu fui o único que não sofri mas os dois sofreram acidente um com uma jararaca outro com uma cascadel passaram um bom tempinho internados no hospital graças a Deus não tiveram nenhuma sequela porque foram atendidos rápido né mas é é problemático tem que tomar muito cuidado mesmo e tem aquele lance além de você ter sido contaminado com um veneno vamos dizer assim com a peçonha você ainda pode ser alérgico ao sura tem um lance desse né então você pode ficar com sequelas depois tem todo tem todo o risco cara estão perguntando aí eu esqueci o nome da pessoa acabou de passar aqui estão dizendo aqui o Hélio Tavares está dizendo que era difícil na nossa época lá que não tinha internet que era só livro em inglês e pô era isso mesmo e eu ainda tinha um pior que a minha madrinha morava na Alemanha e todo ano que ela vinha me trazer livro de cobra em alemão cara porra era a pior coisa do mundo cara eu só via eu falava pra ela traz livro que tenha muita foto porque e aí vinha lá e aquelas paradas em alemão meu pai falava alemão mas não ajudava muito a ler os livros então era muito ruim mesmo então falando sobre sobre um fisbenídeo pra animar o pet tem alguma alguma linha de possibilidade pra ter você vai ver isso eu não conheço se eu não me engano não foi autorizado ah tá grande maioria dos lagartos foi tudo autorizado os anfíbios foram praticamente todos autorizados as serpentes como eu te falei já os viperídeos não e os opstógrimas também não né mas os anfíbios se eu não me engano agora de cabeça eu não tenho muita certeza teria que dar uma olhada mas eu acho que não foi autorizado mas seriam uns bichos interessantes também mas lá fora tem tem aquela fisbena alba se eu não me engano aquela amarelona essa o pessoal tem como animal pet é bem bacana o Hélio cara eu acho que eu lembro dessa loja assim onde é que ficava ela aqui no Rio porque na época a gente batia em todas as lojas atrás de algum bicho e não conseguia muita coisa você lembra onde é que era a loja ô Daniel deixa só deixa só pra gente poder botar aqui no site vamos fazer uma foto aqui dá um sorriso bonitão eu vou botar essa foto que é uma foto da varada boa às vezes eu faço isso e desligo sem querer mas dessa vez eu consigo galera são nove e meia eu pô esse barra shopping ah era aquela loja grandona que tinha que tinha os papagaios voando não é? era a única loja do barra shopping que tinha eu lembro que nessa época foi a primeira vez que eu vi um ferro mundo somerso mundo somerso é eu lembro dessa loja sim essa loja era muito boa eu morava na Tijuca eu pouco ia lá mas quando eu ia era uma loja muito boa o problema de ser moleque e gostar desses bichos é que você não tem dinheiro que é duro depois você também não tem mais a loja agora não tem mais a loja mas pô era uma loja bem maneira mesmo eu gostava de lá uma das poucas que tinha depois tinha outras lojas que também trabalhou lá maneiro eu fui muito lá moleque acho que talvez eu não tivesse idade pra trabalhar lá talvez você seja mais velho do que eu nessa história toda galera eu acho que Daniel vamos pra finalizar porque eu acho que a gente tá já são nove e meia e tal dá pra conversar mais três dias mas vai ficar muito longo você ah entrou com 16 anos então a gente tem a mesma idade mesmo tu não é velho não cara você tem a mesma idade que eu a gente tá velho junto se liga só tem algum recado que você gostaria deixa aberto aqui pra você tem algum recado que você gostaria dar pra galera pros criadores de cobre pras pessoas que estão querendo trabalhar criar ter animais pets tem algum recado pra dar? é um momento agora o meu conselho é o seguinte tentem ter animais legalizados não entrem nessa de que ah mas é baratinho comprei um animal do cara que é barato mas é ilegal você vai estar fomentando a ilegalidade vai estar fomentando você não sabe a origem correta desse bicho se ele vai vir com alguma doença você não tem respaldo de nada de nada a partir do momento mas é barato barato às vezes sai caro porque você não pode ter esse animal você não vai poder sair desse bicho você não vai poder falar pra ninguém que você tem esse animal você vai estar errado vai estar no erro então mesmo você pagando mais caro se a gente consegue dividir alguma coisa no cartão junta um dinheirinho você consegue você vai ter um animal por muitos anos você tem que pensar o seguinte ah vou comprar uma jibóia jibóia vive 40 anos ou mais agora uma ipicras de 20 anos 30 anos então pense que você vai ter um animal durante muitos anos então você paga caro no animal que a gente que cria sabe que o valor é um valor justo que o criador tem muitos e muitos gastos são impostos é IPTO IPVA é IPC que você pode imaginar você tem conservar tudo no criador é obra que não acaba mais a gente está em obra o tempo todo sempre ampliando aumentando para melhorar e você tem funcionários eu tenho duas famílias que dependem única e exclusivamente do criador hoje para sobreviver então você sustenta as famílias você tem todo um custo diário de insumos do criador de insumos de biotério enfim os custos são muito grandes então todo não é caro é o necessário fora os impostos você paga e vende aquilo ali mas você tem que pagar imposto você paga comissão você paga equipe veterinária você paga tratadores você paga equipe de limpeza então tem muitos custos e o animal a gente dá todo o respaldo todos os criadores comerciais não sou só eu dá o respaldo daquele animal que está te mandando você tem todas as informações que precisa você vai poder ficar tranquilo a sua cabeça tranquila você vai procurar um animal legalizado nascido em cativeiro nascido com todos os cuidados necessários então é importante isso é uma das coisas que eu queria pontuar que eu acho muito importante outra é qualquer coisa que aconteça com o animal procure um veterinário porque é ele que vai saber o que está acontecendo ele que vai investigar tentar descobrir para poder salvar o seu bichinho e qualquer coisa precisando vocês querendo adquirir um animal entre em contato comigo aqui no Daniel meu nome é Daniel Leirão do Pé de Serpentes e companhia e pode buscar os nossos contatos nas redes sociais lá no link da bio lá no Instagram a gente tem lá e é isso pessoal queria agradecer se você já estiver fechando já vou agradecer agora pode agradecer fica à vontade é seu momento é seu momento empolgada mas obrigado por assistirem informação não quer demais qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente e eu vou deixar vou deixar as duas lives salva no IGTV para poder ver daqui a pouco eu vou fazer aqui o meu meu recorte cola delas aqui para jogar lá para o YouTube e isso aqui quer ah tá vou jogar elas lá para o YouTube e aí por favor assistam no YouTube assistam no IGTV não esqueçam de compartilhar essas lives porque além de ser legal para a gente divulgar o trabalho do Daniel o meu trabalho o trabalho da gente o foco maior é a conscientização cara acho que quanto mais pessoas se conscientizarem de que poxa é importante criar é preservar né é importante para a preservação as pessoas as pessoas gostam dos animais é importante a gente ter contato com os animais é importante ter animais bem cuidados é importante tá vendo cuidar desde do animal que vai ser comida até o animal que é o produto final disso tudo eu acho que isso é muito importante aqui no Quintal do Ville eu não tenho criador de serpente não tenho nada disso meu a única forma que eu tenho de remunerar o meu canal é com a Helicônia que patrocina o canal são essas camisas aqui vou mostrar para a galera boa, bonitas são muito bonitas gostou? agora eu vou pegar para você gostei muito tem várias camisas tem no site lá reserva.inc barra Helicônia tem na minha bio também tem lá pode procurar e é isso aí espero muito de verdade mesmo que vocês tenham gostado porque eu gostei para caramba e compartilhem com todo mundo e segue a gente nas redes sociais e quem ficar com dúvida e não conseguiu falar a gente não conseguiu responder pode mandar por inbox pode mandar pelo Instagram manda por onde quiser que a gente responde tudinho e para a próxima se tiver muita pergunta a gente faz uma próxima live e aí tira mais perguntas depois e eu vou te visitar Daniel é isso aí tem que vir e a palavra que você falou está certíssima criar é preservar é preservar é isso aí quem cria quem cria um animal certinho do jeito que deve ser criado está preservando está conservando esse animal porque amanhã ou depois se acontece alguma coisa daquela espécie você vira ser extinta na natureza ou estiver acabando quem vai salvar esses animais são os criadores e os zoológicos tá sempre pensem nisso é muito importante essa informação criar é preservar já aconteceu isso já aconteceu já aconteceu várias vezes várias vezes isso é muito importante não esqueçam disso criar é preservar então aí vou botar daqui a pouco botar a foto dessa aqui no Instagram botar o hashtag criador de cobra quem quiser compartilha para divulgar e é isso aí pessoal espero muito que vocês tenham gostado Daniel muito obrigado de verdade eu que agradeço eu que agradeço obrigado a vocês vamos ficar por aqui e até a próxima pessoal tchau valeu até a próxima tchau 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 O que é isso?